Na área da habitação, daremos ênfase para a construção de unidades residenciais que atendam as famílias mais carentes, normalmente aquelas que tenham uma renda familiar de até R$ 1.500. Eu falo renda familiar, pois com esse somatório da renda dos integrantes da família, conseguiríamos atender a um grande número de cariocas, melhorando sobremaneira a sua residência, a sua habitação, o seu local de moradia, onde ele poderá viver com mais tranquilidade dentro daquilo que é seu, com fruto do seu suor de trabalho.